Hoje nós vamos fazer enfeites para o Natal de blocos tradicionais do patchwork, como esse aqui. Eu adoro fazer esses blocos pequeninos. E se você passar bem pela fase de cortar os quadradinhos, vai ver que é muito gostoso, que eles ficam lindos e gastam muito pouco material. Vale ressaltar que para costurar blocos pequenos como esses, é bom ajustar o tamanho do ponto da máquina para entre 1,5 e 2, costurar bem devagar e também observar com muita atenção as margens de costura. Se você tiver um guia ou um pé calcador com guia, fica ainda mais fácil, mas ele não é obrigatório. As medidas que nós vamos usar para os 3 modelos propostos são essas. E para o terceiro bloco, nós vamos ainda precisar de 4 HSTs, ou triângulos de meio quadrado, cujas dimensões dos quadrados iniciais são estas. E se você tiver alguma dúvida em relação a como fazer ou como aparar os HSTs, basta acessar esse vídeo aqui do meu canal. Vamos começar por montar e costurar os blocos 1 a 1. Então, vamos fazer o primeiro bloco, que vai ser bastante parecido com este. Então, nós vamos pegar os quadradinhos, posicioná-los. e aqui nós vamos levar para a máquina e costurar todos juntos. e aqui nós vamos levar para a máquina e costurar todos juntos. Agora que nós já temos nossos 3 blocos prontos, nós vamos pegar o nosso quadrado de fundo, vamos fazer direito com direito, em cada um deles, e vamos passar a costura. Vamos começar aqui, descer, passar aqui, aqui, e terminar aqui. Ou seja, vamos deixar um espaço aqui, para a gente depois virar a peça. e aí e aí e aí e aí Agora que nós já costuramos a toda a volta, deixamos um buraco para abrir, então nós vamos cortar as pontas, tomando cuidado para não cortar na costura. E aqui eu gosto de, antes de virar, dar uma passadinha aqui para vincar bem esse fecho para depois ficar mais fácil para a gente finalizar. Pronto, agora eu já dei uma passadinha aqui para dar uma vincada e agora vou virar. E agora nós precisamos passar. Para depois colocar os cordões. Agora que os nossos blocos estão passados, se você quiser colocar um enchimento, você pode colocar para ele ficar fofinho. Eu vou deixar o meu assim mesmo. E agora vamos colocar o cordão. Nós vamos colocar bem aqui no centro. Eu vou usar um clipezinho para segurar. E agora vamos colocar o cordão. E agora vamos colocar o cordão. E agora nós vamos para a máquina fazer uma costura a toda a volta e reforçar bastante aqui essa região para prender bem o nosso fio. E pronto, nós já podemos usar os nossos blocos para pendurar na árvore, para oferecer uma prenda ou para dar o uso que a gente preferir. Eu espero que vocês tenham gostado, curte, compartilhe, se inscreve no canal, que isso é super importante. E lembre que o importante é fazer, que mais vale feito do que perfeito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza